As doses da vacina contra a Covid-19 que chegam para pacientes da capital ficam armazenadas na rede de frio da Prefeitura. Aqui elas são mantidas a uma temperatura entre 2 e 8 graus. Elas são transportadas em caixas térmicas com bobinas de gelo e diariamente saem para os pontos de vacinação mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. Depois da aplicação das doses, a Secretaria Municipal de Saúde recebe uma lista de registro de dados com informações sobre os pacientes que receberam a vacina e também recebe os frascos vazios. É feita essa conferência do que foi levado, do que foi aplicado, do que tem de registro nas planilhas e dos frascos vazios, além dos frascos remanescentes que podem sobrar. Aqui na rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde estão armazenadas as segundas doses da Coronavac que vão ser aplicadas em profissionais da saúde e idosos com mais de 60 anos que são acamados. Para poder começar a vacinação de idosos a partir de 80 anos, a Prefeitura ainda depende da chegada de mais doses. A gerente de imunização da Prefeitura explica que todos os envolvidos na vacinação estão passando por um novo processo de capacitação. Além disso, para evitar casos, como os da enfermeira e da técnica de enfermagem flagradas deixando de aplicar as doses em idosos, mudanças foram adotadas na hora da vacinação. Agora, a orientação é que no ato da vacinação estejam dois profissionais juntos, um validando o serviço do outro e até mesmo auxiliando. Por exemplo, fazer uma vacina no carro, a porta do carro está fechando, esse outro profissional estando próximo pode socorrer e também, às vezes, contribuir no processo de vacinação no sentido de ajudar a imobilizar, levantar a roupa para a exposição do local onde vai ser administrada a vacina. O secretário municipal de saúde disse que as doses estão sendo monitoradas 24 horas por dia para evitar desvios. E no momento da aplicação da vacina, a população também pode colaborar para que tudo corra como devido. Ajude. Quando o seu familiar ou você for se vacinar, exija ver a vacina, a seringa cheia, exija ver a seringa vazia depois. Se quiser filmar, sinta-se à vontade. Nós já determinamos que seja feito assim e que um profissional ainda supervisione o outro no intuito de captar qualquer falha e minimizar que esse dano chegue à população.